Oi gente, bom dia, ó gente, onde já estamos aqui no mercado vocês lembram que na compra de mês faltou comprar frango, faltou comprar algumas coisas aí hoje viemos na cidade, hoje é terça-feira hoje ia fazer a ultrassom de Mayra mas ontem o laboratório ligou umas sete e pouco da noite desmarcando, porque aconteceu um imprevisto com a doutora e remarcou pra sexta-feira mas o André tá até ali, olhando que ele foi dando uma olhadinha aqui primeiro pra ver o peixe, pra tentar encontrar o peixe que a gente comprou naquela outra vez, né uma única vez e já ficamos viciados no peixe o André tá aqui, ó, mas não encontramos, gente não tem, né André, o peixe? tem, bom dia, né? bom dia bom dia, agora vamos pegar o frango vamos dar uma olhadinha ao peito do frango porque da outra vez que fizemos as compras eu achei ele bem mais caro no outro lugar, é do outro lado de lá, André vamos ver quanto que ele vai tá aqui, né? aqui no Marte Minas aqui pelo que eu tô vendo ele já tá até mais em conta, ó tá de R$15,98 o quilo ele aqui tá a mesma coisa R$15,98, só que ele é mais assim, o pacotinho, André não é aquele solto, né? ó, ele é assim mas é peito de frango sem osso, normal no BH eu acho que ele tava R$18 então aqui ele tá mais em conta um pouquinho esse aqui, André eu acho que ele é com osso é, ele é aquele que já vem com osso, sabe? aí ele tá R$10,98 vou dar uma olhadinha agora no dos saquinhos que vem congelado um a um pra ver ah, desse lado aqui tem mais, ó R$16,48 e esse aqui também tá R$16,48 acho que eu vou optar por pegar esse aqui esse aqui é bem mais fácil porque ele já vem assim, ó soltinho aí ele é mais mais fácil pra gente poder fazer tá vendo? ele vem congelado as peças de um em um cinco pacotes ó, pegamos o frango agora vamos pegar aqui do lado de lá o hambúrguer ah, aqui tá a coxa de frango também que tá R$8,98 o hambúrguer fica do lado de cá o hambúrguer que a gente acha o melhor hambúrguer que tem a gente só tá encontrando ele aqui no Marte Minas que é esse aqui, ó na brasa sabor picanha já até achei ele aqui de primeira, ó esse aqui, ó ele tá R$1,08 a caixa com R$36 sai R$38,88 é? esse aí mesmo? só tá aqui na cidade desde cedo agora já são dez e pouco Maria veio com a gente pra uma entrevista de emprego mas parece, André que é uma entrevista que já deu certo, né? prática já é pra ficar trabalhando aí ela só vai voltar pra cá agora ela vai e por enquanto vai ser de babá morta dela? vamos escolher um André então aqui e aí gente por enquanto é de babá mas depois eu explico pra vocês direitinho Maria vai voltar pra cidade só à tarde com Marcelinho ela tá aqui é André, é verdade Maria tá aqui que ela veio conversou com a mulher com a mulher ficou dela e na verdade ela tá lá agora nesse momento conhecendo os filhos né? conhecendo as crianças que ela vai cuidar e aí assim a gente vai voltar pra casa eu e André e Maria vai à tardezinha com o Marcelinho pra trazer a roupa dela e pra trazer um colchão essas coisas assim porque aí ela já vai ficar aqui na cidade na casa do Marcelinho mas deixa eu dar uma olhadinha aqui na mortadela e depois eu explico pra vocês mais direitinho como que é que vai ser sobre o serviço de Maria é André ela é boa a gente já comprou dela uma vez tá? você lembrou uma vez a gente tava procurando dessa mortadela pra comprar e não encontrou só aqui André ela tá gente deixa eu dar uma essa aqui tá sem preço André então pegue uma porque senão a gente tem que voltar aqui né pra poder conferir ó deixa eu ver a validade dela André tá validade boa é 18 reais tomate tá 5,99 mas pelo que eu tô vendo ah tem tem mais tomate achei que não ia ter no BH não tinha muito tomate tava ruim os tomates esse aqui também não tá tão bonito mas eu vou ter que comprar dele do mesmo jeito ele tá aqui André vai pegar o alho que tá de 17 reais 16,99 já pegou? o pimentão que deu uma você viu o tanto que a gente tem lá de alho perdido e ele tá de 16,99 o preço do alho ah não pegar cebola também cebola vamos pegar aqui também tá de nossa 6,99 o valor da cebola subiu bastante André tá de 4 André tô falando que essa daqui tá cara então André falou que aqui tem mais em conta tá de 4 reais mesmo essa daqui e o tomate André vamos pegar também ver se a gente encontra um melhorzinho mais ou menos que tá por 5,99 vou pegar aqui vou pegar uma sacolinha aqui vou escolher um uma coisa que eu achei que tá bem carinho é o pimentão 10,99 os pés de pimentão da gente nasce pimentão e cai eles não tão tipo crescendo é nascendo e morrendo eu vou ter que levar desse aqui também deixa eu pegar a sacolinha aqui pra pegar o tomate até André é tão rápido gente ele já pegou a cebola cuidado André com o tomate esse aí que você pegou não é bom não ele tá maduro do sol quando ele tá mais amarelinho assim sabe André a gente ainda vai ter que passar na Caxambu né pra comprar a cerâmica comprar essas coisinhas tem que lembrar lá que pôr um pedaço de bota tá ó lá me cobrando aqui gente esse aqui ó batatinha batata extra essa daqui tá de 7,99 e tá mais em conta né André não tem outra mais em conta que essa não tem outra mesmo que às vezes tem duas opções aqui não tá tendo daqui a gente vai passar na Caxambu pra comprar a cerâmica pra terminar a paredinha lá do fogão comprar outras coisinhas que tá faltando pra finalizar a nossa pia né pra deixar a nossa pia nossa cozinha né e lavanderia já pronta a André tá olhando aqui gente a pitaia é o que tá lá plantado deixa eu mostrar pra vocês gente o preço daqui e até que tá em conta viu que tem lugar gente que é mais caro a pitaia ó gente tá vendo o valor aqui do quilo da pitaia tá 12,59 ó e ela dá uma frutinha grande André ela é grande ó deu até vontade de eu comprar uai a pitaia aqui André André não é que é mesmo é tem isso aqui no mato lá no mato assim lá no meio do mato que a gente não não comprava não comia isso deve ser caro ainda né é nem sei o nome disso aqui porque isso aqui a gente não que nem o André falou lá era jogado mesmo gente prontinho já saímos do Marte Minas já tá aqui as coisinhas que a gente tava precisando por enquanto compramos e outra coisa que eu até esqueci de falar pra vocês é que já levamos André o ovo pra Pedro foi gente o ovo da pás foi Pedro falou eu vi no vídeo eu vi não foi André ele falou desse jeito eu vi no vídeo o meu ovo aí a gente já passou lá eu passei lá no lugar onde ele trabalha deixei com ele porque a Vitória trabalha também o dia inteiro então ela não tava em casa na parte da manhã e aí eu passei lá dei o ovo deixei lá com ele ele ficou todo feliz e agradeceu a você viu velha agradeceu a você pelo carinho e eu vi gente abri uma mensagem que Maria tinha mandado pra mim e que eu não tinha visto porque eu tava com a minha internet desligada quando eu liguei caiu a mensagem que ela falou que já tava indo na escola buscar a menina né que ela vai cuidar que ela vai cuidar de três crianças vai fazer o teste ainda pra ver se vai dar certo ficar um pouquinho hoje a tarde com os meninos e aí a partir da manhã ela já começa é assim certinho já no horário certinho a trabalhar começa às onze horas da manhã e vai até às seis né André parece é seis ou é cinco não sei então se Deus quiser vai dar tudo certo esse emprego dela porque ela tá muito muito empolgada com esse com esse trabalho dela se Deus quiser vai dar certo agora André a gente vai lá na Itaxambu né você não quer água tem que comprar água a gente ainda já tava esquecendo não mas é do outro lado é mais caro então vamos aqui mesmo André comprar aqui é um real mais barato do outro lado da ponte gente é doze reais pra trocar água aqui é onze então a gente tá com três galão aqui é três reais mas é três reais cada vez que a gente vem aqui que já é praticamente um pouquinho do combustível André que gasta vamos aqui no nosso trânsito que eu falo pra vocês sempre que aí vocês deixam nos comentários assim então Marcela você não sabe o que é trânsito não André o de São Paulo né André a gente passou gente no trânsito de São Paulo e passamos perrengue lá mas aqui quando tá assim a gente já chama de trânsito olha o valor da gasolina ali na verdade do combustível todo que tá marcando ali a gente não vai dar pra passar aqui no sinal vai André vai tá tá com seis é o lugar que a gente vai comprar água fica bem aqui na frente então é no caminho da gente mesmo então tá bom é bem aqui ó no lugarzinho que tem ali nesse aqui ó da frente já passamos lá fizemos a troca André do galão de água agora chegamos aqui no estacionamento do Colúmbia tá aqui a água já ó vamos deixar aqui mesmo né vai colocar lá dentro André trouxe um a pá porque tava achando que a gente ia pegar esterco mas André desistiu de pegar esterco não vai pegar agora é André mesmo agora a gente vai ali na frente no Colúmbia só ver a ração é porque é o seguinte hum e pra ventura em que o Colúmbia não tiver o Colúmbia tem que tomar é mas vai dar dor de cabeça ah sim é quem puder evitar dor de cabeça é melhor liguei aqui já na ração agora eu quero ver gente a ração vou ter que voltar a comprar dessa ração aqui que é a ração que os gatos de lá de casa gostam gente não adianta tentar mudar é a marca nada que a marca que eles gostam é dessa daqui então eu vou pegar logo esse saco grande aqui do outro do mês passado ainda tem mas como eles não estão comendo muito bem aí eu vou levar essa daqui mesmo é frango e arroz gato castrado então vai ser esse aqui André foi aqui pronto André foi conferir ali pra saber o preço de umas cordas pra ele comprar eu queria encontrar a ração aqui sabor carne grande mas não tem só tem dela carne e frango então eu vou pegar dela mesmo dando uma olhada também aqui a gente no suporte pra gente colocar os galões de água esse aqui esse aqui tá por R$26,59 oi André tá André tá aí esse aqui tá por R$26 tem ele gente de vários jeitos olha esse aqui R$97 né que é todo ele é pesado ah esse aqui é com barro filtro aqui dentro dele de barro por isso que ele tá R$97 tem ele aqui de inox também barro aqui dentro aqui tá vendo e inox aqui por fora tá por R$111,90 e aí vai variando tem ele aqui também ó mais bonitinho tá por R$54,45 eu tô achando com um preço bom até porque na internet eu vi mais ou menos desse valor ó esse aqui também tem o coisinha com barro aqui ó de barro e tá por R$54,45 mas pegar um desse aqui mesmo que aí tá mais baratinho mas vai dar pro que a gente tá querendo vou só escolher a cor tem essa cor aqui tem ele preto também aqui ó e tem branco tem branco azul cinza e preto vou dar uma olhadinha aqui eu tô em dúvida entre esse aqui e o preto o branco acho que eu não vou querer não que o branco suja muito prontinho aqui no colômbia já finalizamos é e vamos agora daqui passar lá na caixambu e agora já são R$11,50 chegamos aqui na caixambu agora eu quero dar uma olhada aqui na pedra nessa nesse piso que a gente vai colocar em cima do balcão que foi feito lá na pia da cozinha isso aqui também não é muito liso mas tá bem bonito olha o tamanho olha aqui como tá lindo nossa essa aqui é bonita pra dentro de casa vou mexer trocar o trenzinho de lá da cozinha eu poderia comprar esse aqui ó que ele é bem lisinho mesmo esse aqui é mais parece um espelho mas eu vou dar uma olhadinha aqui vou procurar André primeiro que eu não sei onde André tá André veio por aqui dar uma olhada nos trens de cano eu vou aproveitar também e já quero ver se chegou janelinha pra gente já comprar janelinha pra colocar lá no closet tava em falta ah gente os tanques que vocês falam pra mim comprar pra colocar lá deixa eu dar uma olhadinha né o que a gente colocou é desse aqui né tava quebrado mas é um desse aqui o que a gente tá arrumando lá ainda na verdade é o tanque eu não tô vendo aqui só tá tendo pia ó não tá tendo tanque do grande tem esse aqui que é menor mas não tem do grandão ah tem gente ele é aqui ó ó ah aqui também tem ele pra dar pra mostrar o que a gente tá colocando lá é um desse só que menor esse aqui é grandão e o que vocês falam é assim né um desse tamanho pra colocar lá que ia ficar bem mais bonito né e desse aqui também eu não sei o preço que tá que ele tá mas eu não vou comprar porque a gente já tá arruma desse aqui né desse aqui lá e vai dar certo desse daí também se Deus quiser ó tá vendo tem ele aqui assim grande só que não tem preço então eu não sei falar pra vocês quanto que ele tá o valor desses tanques olha o tamanho desse aqui caraca gente esse é enorme muito grandão ó olha isso ele é do tamanho daquela parede inteira de lá onde a gente tá colocando o nosso que é desse tamanho aqui praticamente eu vou dar uma olhadinha pra cá se já chegou as janelinhas que estavam pra chegar elas ficam aqui ó mas não chegaram é igualzinha que a gente comprou lá pro banheiro dos meninos ó se ela tivesse chegado ela fica aqui então não chegou ela não tá ó só tem essas janelas aqui e essas outras de cá oi bom dia já foi atendido? já meu marido acho que tá se atendido tô até procurando ele obrigada aí tem essas aqui ó de de banheiro que eu não quero dessa daqui não é daquelas outras que tá faltando não chegou ainda que é menor deixa eu ir procurar André olha onde ele tá achei 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 hã? é e os discos de corte viu? é eu tava dando uma olhada André pra ver se tinha janela ah tá André porque só tá tendo ele triplo né? esse de baixo preto você já olhou? é três também né? em outro lugar será que não tem não? talvez em outra parte por cá tem que dar uma olhadinha aqui pra comprar o disco o que o trem que você falou que ia procurar André pra ver se comprava que é de cortar cerâmica você não vai dar uma olhada com ele não? é porque a gente tem que pegar os discos pra cortar cerâmica cerâmica pra colocar lá no fogão né? na parte de de cima e tudo de lá da cozinha vai ser essa mesmo aqui ó porque aqui a gente já fez o fogão foi com essa aqui é eu achei bonita gente foi essa daqui ó quando eu vim comprar a cerâmica do fogão não tinha mas eu acho que se tivesse eu tinha levado dessa daqui quando a gente quando a gente veio comprar do fogão a gente oi já tô indo a gente comprou essa daqui escolheu essa só que quando chegou no estoque não tinha aí por isso que a gente pegou essa de cá oi tá deixa eu ir aqui saber da da tábua de pino qual que André ia pegar e pra colocar lá na parte de cima do balcão a gente escolheu essa daqui eu tava até falando pro André que essa daqui ficava até bonita também pra casa pra colocar na casa ela ia ficar bem bonita mas ó pegamos essa daqui que talvez eu coloque essa daqui gente lá no piso dos quartos e do corredor também porque eu achei ela mais clarinha sabe ela é bem bonitinha ela tá de 24,90 o metro e ela é 61 por 61 pronto já entramos aqui pra pegar a cerâmica e a tábua e o cano também né André é isso que eu ia mostrar agora olha o tanto de fogão fogão e forno e agora a gente já vai embora pra casa agora já é uma hora da tarde um e oito a gente ficou uma hora aqui dentro nossa é porque eu ficava conferindo pra ver se tinha as coisas e tudo mas agora vamos embora já gente vamos com Deus tentar ver se a gente consegue sair daqui porque essa hora é complicado conseguir atravessar aqui acabamos de chegar graças a Deus e o sol tá apelando viu veio as coisas aqui ó a tábua teve que vir assim vamos tirar as coisas aqui ó que tá quente viu veio a tábua aqui cerâmica vamos tirar as coisas aí agora deixa eu abrir aqui essa porta quanto desse calor tiramos algumas coisas aqui do carro ficou lá em cima só a cerâmica e as tábuas daqui a pouquinho a gente tira elas de lá de cima e eu vou já tô organizando aqui as coisinhas pra mostrar pra vocês e gente a tarde Marcelinho tá trabalhando é assim que ele desocupar de lá do serviço ele vai vir aqui em casa com Maria pra Maria pegar as roupas é umas coisas dela pra levar pra lá pra casa dele porque como eu falei pra vocês Maria vai ficar lá com Marcelinho por enquanto né enquanto ela estiver trabalhando assim estiver no começo do serviço do trabalho dela e tudo ela vai ficar lá que ela já falou depois pretende arrumar é outro cantinho e tudo pra ela mas agora é impossível começando a trabalhar agora é impossível ela arrumar outra casa pra ficar pagando aluguel sozinha e Mayra vai vir com ela também Mayra disse que Mayra comprou na verdade umas coisas que chegaram hoje lá e aí ela vai trazer pra mostrar pra vocês e pra me ver também porque hoje foi corrido aí não fomos lá ver Mayra ver como é que Mayra tá Marcela Oi eu assisto muito seu cara eu assisti em meninos mas eu assisti muito quando o Júnior saiu da casa dele ele usou o quarto do Júnior pra ele com garagem não era sala de jogos era colocou até aquela cadeirona como eu tenho capital pra isso vou lá sala de lixo como André tá falando gente esse daí é do Eu é uma série que todo mundo aqui deve conhecer Eu, a Patroia e as crianças mas André eu falei pra Maria que eu ia usar o quarto dela de dispensa ela falou assim nem pense nisso porque eu todo final de semana eu vou estar aqui então nem pense em mexer no meu quarto mas gente como eu tava falando Mayra comprou umas coisinhas e aí ela vai trazer hoje pra mostrar aqui pra gente porque como eu até falei pra vocês né como eu tava falando pra vocês eu não tive tempo de ir lá na casa de Mayra foi tão corrido hoje que aí a gente não passou lá pra ver como é que ela tá e as coisas chegaram também já foi agora ela mandou mensagem e aí ela falou ó mãe a tardezinha quando o Marcelinho for aí eu vou junto pra mostrar as coisas que chegaram da Alice e pra você ver também mãe as coisas porque eu não vi e tem um presente que a Silvana mandou três pacotes de fraldas que Mayra vai trazer também pra mostrar aqui então Silvana já tô logo agradecendo aqui a você por todo o carinho que você tem sempre com a gente a Silvana é muito muito antiga aqui no canal e ela tem um carinho muito grande comigo com as meninas também com o André com meus filhos todos já quero aqui deixar o meu muito obrigada pra você Silvana Mayra já tá lá toda boba já já mandou foto das fraldas é mas a tardezinha quando ela chegar aqui eu mostro pra vocês verem e vou ver também né vou logo falando pra vocês gente tem um ninho lá que Mayra vai trazer e bolsa tem um kit de bolsa a bolsa maternidade dela ela já comprou também ela trouxe a gente ver que eu só vi por foto mas deixa eu mostrar pra vocês aqui é as coisinhas que compramos rapidinho pra gente comer porque a gente não morre a gente fome hoje eu não comi nada mas nada nada mesmo nem aqui e nem na cidade lá no Marte Minas compramos todas essas coisinhas aqui vocês estão vendo que eu até falei na compra de mês que a gente ainda ia ter que voltar pra comprar e aí compramos já um André eu vou mostrar o rejunte aí compramos o pacote de hambúrguer essa caixa de hambúrguer aqui cinco pacotes de peito de frango cinco quilos de peito de frango é filezinho sassame ó tá aqui os cinco foi esse pão também deu mais ou menos gente um quilo de pão aqui ó é batatinha a batatinha eu achei que ela tava bem cara gente ela tava de oito reais ó mas sei que tem lugares que ela tá com o preço mais alto essa daqui deu dez e cinquenta e seis é cenoura a cenoura tava de sete e noventa e nove o quilo pimentão como eu falei pra vocês eu achei o pimentão bem caro ele tava de onze reais mas comida sem pimentão gente não tem gosto tô brincando porque tem gente que não gosta de pimentão mas pra quem gosta de pimentão pimentão faz toda diferença na comida é o alho pegou só esse aqui que deu cinco reais porque a gente tem outro alho aqui que tá um pouquinho velho mas dá pra usar ainda essa cebola a cebola tá rasgada a sacola então eu não sei quanto que deu deve ter dado uns quatro reais de cebola tomate esse tomate aqui também ó esse pacote aqui de tomate deu oito reais e setenta e um esse aqui essa mortadela essa daqui eu não gosto muito de mortadela mas André gosta André e os meninos eu não sou muito chegada na verdade eu praticamente não como mortadela e aí no Marte Minas foram essas coisinhas aqui como eu falei pra vocês que ia comprar lá no Colúmbia foi a ração esse pacote aqui de ração que André já abriu pra dar pros gatos esse suporte aqui pra gente colocar o galão de água vou lavar ele já vou já colocar agora escolhemos esse preto aqui eu ia escolher o branco André que quis o preto e lá no Colúmbia foi só isso aqui mesmo só essa parte aí lá no na Caxambu ah gente isso aqui também eu comprei lá no Marte Minas esse cabo aqui pra carregar o celular de André ó tava de nove reais e noventa aí esse aqui foi lá no Marte Minas aí isso aqui foi na Caxambu que é o sifão pra colocar lá no tanque da pia os discos de corte pra cortar cerâmica que vocês lembram que o outro tava cego isso aqui foi no Colúmbia essas aqui também foram no Colúmbia ó essas sementes aqui que é pra nossa horta e isso aqui é joelho é joelho gente não é curva parece que é curva joelho foram oito joelho também e essas outras coisas aqui ó que vocês estão vendo que foi na Caxambu a tábua essa tábua aqui que é pra fazer a porta do armário do armário não a porta da pia do tanque na verdade né que a gente tá fazendo e esses cano aqui argamassa também pegamos só esses três pacotes aqui de argamassa e aqui foram a cerâmica aquelas que eu mostrei pra vocês então foram essas aí ó e aqui também tá o rejunte pra colocar ó aqui tá o rejunte que foi da cor mais ou menos que combine com a cor da cerâmica e as tábuas de pino é pra fazer a porta pra cá gente agora já são três e trinta e cinco da tarde e eu já vou começar já André tá falando com o Lelo no telefone ele tá explicando ali com o Lelo ó como que o Lelo arrumou o carro já já mas você já deixou o fio ligado o fio tá ligado a bomba zoa zoa deu um problema aí ele ligou pra André perguntando o que que era e fica explicando pra André o que que tá acontecendo com o carro é mais gente como eu tava falando já comecei já aqui a cozinhar um frango pra fazer uma lasanha eu coloquei aqui ó gente peito de frango vou cozinhar ele só com água e aí depois eu desfio e coloco tempero nele só depois tirei que tava no congelador também presunto vocês lembram gente que na compra de mês eu tinha comprado umas bandejas de presunto aí a gente comeu umas com pão e eu deixei as outras congeladas que era de fazer a lasanha e aí eu já tirei elas pra descongelar que elas tão bem congeladinhas ó tá pedrada mesmo aí eu vou deixar aqui no cantinho pra descongelar aqui também tá o queijo ó tava pedrada agora já tá descongelando André já colocou já ele já conseguiu André ainda não duas vezes que ele liga pra André pai mas é isso o problema André fica daqui gente de cá auxiliando vai teste isso teste aquilo eu acho que vai conseguir é ele tá longe de casa tá lá no pé de condosinha vixe tá longe tá tá longe é André fica mais barato né deixa eu tampar aqui o frango que eu vou cozinhar ele vai ser na panela de pressão isso prontinho vou deixar cozinhar e aqui ó já colocamos o galão de água no suporte ele não vai ficar aqui a gente vai encontrar outro lugar pra ele ficar colocamos ele aqui né por enquanto só pra gente poder fazer o teste e ver se ia dar certo como que ia ficar eu tô olhando aqui ele fica aberto aqui ó mas não derrama essa parte aqui ó não derrama eu tentei gente colocar esse galão de água eu tentei colocar ele no filtro aqui no suportezinho nesse aqui ó eu tirei essa parte aqui de cima e tentei colocar emborcar assim virar o galão de água aqui nessa parte aqui de baixo mas não deu certo a água derramou vazou por aqui ó por essa parte aqui aí por isso que eu não coloquei se deixasse ele aqui a mesma coisa vazava por aqui por cima é por isso que a gente não aproveitamos o filtro senão a gente tinha colocado né tirado só a parte que vai as velas emborcado o galão assim e estaria usando esse aqui mas não deu certo não a água vazou toda derramou perdemos metade de um galão de água desse daí por conta desse teste que fizemos aí agora depois a gente vai colocar ele em outro lugar uma coisa gente agora já são três e quarenta e três e eu já vou já começar a fazer a lasanha porque como vocês sabem né lasanha demora muito pra ficar pronta e assim acho que os meninos devem vir mais ou menos lá para as seis horas por aí ainda não sei até porque como vocês viram Marcelinho está com um probleminha no carro mas acho que não é tão complicado não vai dar para ele resolver e vir hoje porque se por acaso der alguma coisa e Marcelinho não puder vir para poder trazer Maria para pegar as coisas a gente vai ter que dar um jeito e ir lá levar porque Maria não tem roupa é lá ela não levou as roupas roupa né porque ela foi só para poder conversar ela nem sabia que já ia já para ficar trabalhando e só foi levou só a sandália e a roupa do corpo mesmo como se diz nem carregador de celular Maria levou e aí assim se por acaso der alguma coisa e Marcelinho não puder vir quem tem que ir lá levar é a gente porque tem que levar o colchão dela roupa lençol toalha essas coisas assim aos pouquinhos ela vai providenciando vai organizando coisa gente hoje eu estou com disposição zero para fazer lazer quando a gente vai para a cidade é uma correria tão grande resolve uma coisa resolve outra que você chega em casa a maioria das vezes que eu vou para a cidade quando eu volto eu volto com dor de cabeça e hoje é um dia desses que eu estou com dor de cabeça mas eu tenho que fazer essa lasanha porque eu estava com as coisas de fazer a lasanha como vocês viram eu comprei na compra de mês e não fiz aí se eu não fizesse ela hoje eu teria que fazer algum dia no meio da semana e aí Maria já não ia estar em casa porque vai ela vai amanhã vai hoje na verdade já já não vai não ia estar em casa mais nesses dias que eu fiz essa lasanha e aí vocês podem ter certeza que eu ia receber uma reclamação dela o ano inteiro falando dessa lasanha que eu fiz esperei ela sair de casa para poder fazer ó gente a panela já pegou a pressão aqui com o frango vou só deixar uns de 15 a 20 minutos aqui depois eu tiro já deve ter se passado uns 3 então daqui a uns 15 minutos eu tiro eu desligo já lavei os pratos também aquela loucinha que estava aqui suja já lavei tudo deixei aqui para ir secando daqui a pouquinho eu guardo e agora eu já vou ralar já a mussarela aproveitar que ela está um pouquinho gelada ainda e vou ralar porque depois que ela descongela ela fica mole rapidinho ó está pebrado aqui vou ralar nesse lado gente já ralei todo o queijo ralei ele de todo jeito no lado mais mais assim no lado mais fininho mas pelo menos já está aqui raladinho vou colocar na geladeira o queijo vou deixar fora só o presunto e gente a André está aqui arrumando colocando não sei nem como chamar é um suporte né aqui ó gente só sabe que é para facilitar André para carregar mudança né para colocar 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 a lona isso aqui gente é de cano André comprou esse cano hoje ele é de 40 né que se eu tiver essa outra lateral aqui em cima será um pedacinho essa aqui ó é um pedacinho aqui em cima vai outro né depois eu vou ter que fazer ela aí aquele joelho que eu mostrei pessoal que você comprou era para fazer isso ali ó fazer as curvas eu vou furar aqui ó e vou passar um parafusinho sabe aí aqui por cima dessa estrutura toda que André está fazendo André vai colocar a lona que é aquela lona que eu mostrei para vocês olha ela aqui ó que André comprou André já comprou aquela lona ali a placa também a placa ali ah é que não vai dar para ver o anúncio é o anúncio a placa não é mesmo na lona escrito comecei já a fazer aqui gente o molho branco coloquei um alho aqui e margarina para ir refogando o alho e Marcelinho falou com o André e parece parece não é de certeza que ele não vai poder vir porque levou o carro e deixou lá na oficina aí a mais tarde a gente vai ver aqui já mandei mensagem para a Maria lá perguntando a ela o que que ela ia levar qual que era as roupas e tudo né que ela vai levar logo logo assim de primeira porque aí a gente vai e leva porque Maria está sem roupa nenhuma lá então Maria não tem roupa nem para ir trabalhar amanhã aí hoje a gente vai levar lá aproveita e leva mais tarde assim que ela venha ficar pronta que a gente der uma organizadinha aqui nas coisas aí a gente vai levar mesmo ó gente o molho branco já ficou pronto aí eu coloquei o creme de leite depois que eu desliguei e vou deixar ele aqui reservado já coloquei aqui cebola alho pimentão óleo e vou deixar isso aqui refogar essas verdurinhas o frango também já cozinhou ele ficou assim ele não está com aparência bonita porque gente eu cozinhei ele só com água tá vendo aí agora eu vou passar ele todo para outra vasilha e depois eu venho aqui ó e já desfio ele tudo ó gente prontinho desfiei o frango e ficou assim ó eu coloquei é a tampa essa tampa aqui aqui dentro dessa panela ó e fui chacoalhando assim e até que desfiou tudo desfiou e ficou desse jeito só que tem um quilo gente de peito de frango achei muito pouco mas é tá bom é um quilo mesmo é aqui tá os temperinhos né que eu tinha colocado para refogar e eu coloquei outros temperos coloquei chimichurri é um monte de tempero em tempero baiano louro em pó e agora eu vou colocar todo o frango ó colocar bastante molho aqui ó deixa eu olhar se tá bom aí vou colocar a água aqui também ó vou colocar um pouco de água olhar como é que tá o sal e deixar cozinhar um pouquinho gente já organizei tudo aqui para a gente já montar a lasanha já deixei o molho aqui o frango ficou assim ó deixei ele ferver um pouquinho bom para pegar um sabor no frango também ah meu celular tá ficando muito ruim para gravar gente ele vai escurecendo mas ó isso ficou assim já é pré cozido agora vamos montar nossa lasanha como se diz frango massa e assim por diante na verdade frango não né molho molho da lasanha frango tá num cheiro tão bom aí agora eu coloco o queijo né mussarela só um pouco porque eu também não tenho muita mussarela para estar botando demais vamos de macarrão de novo agora eu coloco o boio branco aqui por cima do macarrão é aqui por cima o presunto vou colocar bastante molho também para a lasanha não ficar seca porque é macarrão cozido é cru pré cozido né na verdade prontinho finalizei né acabei de montar já a lasanha e sobrou um resto de frango que eu vou até guardar lá na geladeira porque amanhã gente eu quero fazer uma receita que eu vi na internet que eu quero fazer essa receita amanhã aí eu ia ter que arrumar frango aí como sobrou esse aqui ó eu já vou aproveitar e já vou fazer com esse frango aqui a nossa lasanha montada ficou assim eu finalizei com molho branco e com mussarela por cima assim uns pedacinhos de mussarela aí eu coloquei por cima molho branco não sobrou usei todo molho branco eu coloquei o forno aqui para esquentando mas só para mim poder facilitar na hora gente de assar né para assar mais rápido agora gente já são 5 e 10 André já 5 e 10 e André ainda está também na correira eu falei que ia colocar a lasanha no forno até 4 e meia mas não deu não 5 e 10 coloquei no fogo agora André ainda está por aqui mexendo aqui na carroceria parece que está ficando bom parece que está ficando um caixotão está está ficando um caixotão grande tinha falado para vocês que hoje ainda a gente ia levar as coisas para Maria lá na cidade mas eu estava conversando com Mayra ela falou que vai ajeitar roupa e tudo para Maria dormir por hoje porque amanhã Maria só começa a trabalhar às 11 horas da manhã e aí dá tempo André da gente ir amanhã e levar as coisas de Maria amanhã a gente sai daqui cedinho leva as coisas que tem que levar e tudo para não ter que ir hoje na correria eu ainda estou com a lasanha aqui no fogo então gente vai ser uma correria danada e amanhã a gente leva com mais tranquilidade dá tempo de eu organizar hoje à noite tudo direitinho que tem que levar escova de dente toalha tudo direitinho que tem que levar porque senão ia ser tudo arrumado às pressas o sol está assim mas já é quase 6 horas está o sol aberto mas já são quase 6 horas vamos dar uma olhadinha na nossa lasanha André o que que o Renan está curando André é outro gato né seu curioso gostoso mamãe vamos ver aqui gente a lasanha como que que já está ela ainda vai demorar um tempinho né para ficar pronta ó mas ela está assim está indo está indo isso gente tchau fiquem com Deus que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês os protejam sempre de todo mal tchau tchau gata até a próxima